Dois motociclistas morreram em um acidente hoje pela manhã na rodovia Rio Santos, próximo ao quilômetro 175. A batida envolveu duas motos e um caminhão. O motorista do caminhão, que escapou ileso, disse à polícia que perdeu o controle da direção depois que uma das motocicletas tentou ultrapassá-lo. Ele vai responder por homicídio culposo. E falando em estradas, agora a gente vai ver imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Neste momento, o motorista encontra trânsito livre em toda a extensão, aliás, em toda a região e também, inclusive, na chegada a São Paulo. É importante redobrar a atenção porque chove em alguns trechos. Será que o tempo fechado continua neste domingo? Confira o que diz a previsão do tempo no mapa. O tempo instável continua neste domingo. O sol pode aparecer, mas de forma bem tímida, no período da tarde, o que deixa o tempo um pouco abafado e úmido. Principalmente nas áreas de serra. As temperaturas ficam em elevação. As mínimas previstas chegam aos 10 graus em Campos do Jordão, 18 graus em Lorena e Jacareí e 20 graus em Paraibuna. Já as máximas chegam aos 21 graus em Cunha, 23 graus em São Luís do Paraitinga, 24 graus em São José dos Campos e 27 graus em Caraguatatuba. Ao invés da agitação, muitas pessoas preferem passar o Carnaval em lugares mais calmos. Já outras vão além e buscam outros países. Mas independente da escolha, quanto mais próximo do feriado, mais caros serão os pacotes. Passar o Carnaval em lugares que mais parecem um paraíso. Ou até mesmo ir para as cidades que transbordam cultura. O Brasil é mesmo um dos países mais diversificados. Para quem quer fugir do agito das festas de Carnaval, como Raquel, Natal é uma boa opção. É um lugar familiar, dá para a gente explorar bastante a cultura, do ambiente, até porque tem uma filha pequena, então a gente não gosta muito da bagunça, sair da bagunça mesmo. E mesmo com essa variedade de destinos, ainda há aquelas cidades que já estão praticamente esgotadas. Salvador, com o seu tradicional Carnaval de rua, Rio de Janeiro, com as escolas de samba e a paisagem indescritível. E Recife, com os bonecões e o tradicional frevo, fazem parte dessa lista. Eles vêm em busca do Carnaval de rua mesmo, que nesses três pontos são os mais famosos. De acordo com o Ministério do Turismo, a procura dos brasileiros por viagens nacionais cresceu muito. Hoje representa 85% do faturamento turístico do Brasil. E a classe média pode ser uma das responsáveis por isso. A procura tem aumentado também, devido à facilidade de pagamento e à ascensão da classe C e D, hoje em dia, poderem ter acesso a esses destinos. Toda a praticidade que os cruzeiros oferecem faz deles os mais procurados para o Carnaval desse ano. E são os nacionais que estão praticamente esgotados. Afinal, nesse hotel flutuante, é possível conhecer até cinco cidades sem ter que desfazer as malas. Existe a possibilidade também de passageiros grátis, promoções com passageiros grátis e várias opções de roteiros, tanto para o Nordeste como para a América do Sul, Uruguai, Argentina. Destinos como Buenos Aires e Caribe estão entre os mais procurados do exterior e o preço do dólar não interfere nessas escolhas. O dólar teve uma variação muito pequena, então não tem influenciado e o preço dos pacotes também estão muito bons, os preços estão acessíveis, os parcelamentos também, então o brasileiro tem viajado muito. A cidade de São José dos Campos é palco do primeiro acampamento aeroespacial. O objetivo é reunir professores e estudantes de vários lugares do Brasil para discutir ciências espaciais. Neste acampamento de férias, a diversão típica da estação mais quente do ano é substituída por outra atividade, astronomia, robótica e eletrônica. Cerca de 60 estudantes entre 15 e 17 anos de diferentes partes do país foram selecionados para participar do primeiro Space Camp em São José dos Campos. Eu selecionei esses alunos de acordo com a nota que eles tiveram na parte de astronautica na prova da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, e o alcance que eles obtiveram na Olimpíada Brasileira de Foguetes. Então, além do conhecimento prático dos foguetes, da construção dos foguetes, eles também precisariam ter o conhecimento teórico da parte experimental. No primeiro dia de estudo, o tempo nublado impossibilitou a observação do espaço. Mas, na ausência do dia ensolarado, a saída dos alunos foi multiplicar o Sol pelo bem da astrofísica. Nós fizemos uma escala onde o Sol é representado por uma esfera de 80 centímetros de diâmetro. Para isso, usamos os balões amarelos e inflamos até atingir esse diâmetro. Com isso, a terra é essa bolinha que eles fizeram com papel alumínio amassado. Ao final de inflarem isso, o balão, nós vamos mostrar para eles. Olha o que é a terra comparado ao Sol. Daí a importância da gente cuidar muito bem da nossa terra. Apesar de pequena, é a única para morar. No momento de aplicar o conhecimento, Ícaro, que veio lá de Manaus viver essa experiência, esbanjou inteligência. A principal dificuldade, acredite, foi moldar os planetas. Estamos aqui tentando fazer alguns planetas. É fácil isso ou não? Era para ser esférico, perto de esférico, mas alguns planetas não têm uma atmosfera muito boa, né? Então a gente está tentando fazer isso também. Os professores também participam de cada etapa do acampamento, que segue até esta quarta-feira. Deise é de Santa Catarina e acompanha uma das alunas. De acordo com ela, o evento traz a oportunidade de trocar experiências em um meio em que todos se tornam aprendizes. A gente trabalha com uma escola lá, lá em Garopapo, Santa Catarina, que é nova, tem dois anos de escola. Então a intenção é levar esse conhecimento aqui para lá também, passar para os alunos. E futuramente até, de repente, montar um clube de astronomia, porque é uma área da física que é a mais popular, né? E no último desafio dessa aventura de outro mundo, os estudantes vão aprender como projetar um foguete como este. E mais do que isso, acompanhar o lançamento dele. Na prática, o objeto de aparência simples pode atingir até 500 metros de altura. É a altitude ideal para que o foguete tenha um voo balístico perfeito, né? O pessoal consiga ainda enxergar ele bem pequenininho no céu e é possível enxergar ele abrindo o sistema de recuperação, acionando paraquedas e descendo com os cabos, né? Então ele vem e faz um pouso seguro a 100, 200 metros da base de lançamento. Então, didaticamente, é fantástico. É realmente uma excelente ferramenta. Uma invasão de fuscas deve acontecer amanhã em Cunha. Trata-se da terceira edição da Fus Cunha. Pelo menos 400 veículos devem participar de uma fusqueata, um desfile pelas ruas da cidade. A saída está marcada para as 11 da manhã dos ginásios de esportes. A paixão por este carro é antiga em Cunha. A quantidade de fuscas que circulam ou que ficam estacionados na cidade chama a atenção dos visitantes. Cunha tem cerca de 2 mil fuscas emplacados, ou seja, a média de um fusca para cada 10 habitantes. E no próximo bloco, São José dos Campos recebe a Copa América de Taekwondo.